Música Você se lembra do caso de um jovem que foi agredido no mês de abril por conta de orientação sexual? Ele foi atacado por um grupo de rapazes quando saiu de uma boática em Capogrande, situação triste, caso sério, preconceito. Três meses se passaram e olha só como está o caso. Roda aí, Dudu. As marcas da agressão já cicatrizaram, mas na memória as feridas continuam abertas. A devolução do processo à polícia reconforta, mas não cessa o medo. Três meses depois, o rapaz que foi covardemente agredido por quatro jovens ainda tenta entender o porquê de tanta violência. Eu estou bastante abalado, eu tenho bastante medo, principalmente quando eu vou sair à noite, tenho bastante medo. Eu sempre me pergunto por que eles fizeram isso, porque nem tem motivo para isso. É bem estranho analisar mesmo, de verdade. Era madrugada do dia 15 de abril, quando na saída de uma boate, a vítima e um amigo foram abordados por quatro jovens em um veículo neste cruzamento. Os dois correram e se separaram. Um deles foi perseguido e alcançado pelos rapazes, que, à base de xingamentos, o agrediram com chutes e pontapés. A polícia entendeu que os agressores, um deles, filho do prefeito de Costa Rica, deveriam ser indiciados por lesão corporal e injúria, pelas ofensas sobre a orientação sexual da vítima. A pena, nestes casos, é de até um ano de prisão. Mas a promotoria encontrou nos autos indícios de tentativa de homicídio e determinou que as investigações fossem retomadas. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. Na sessão de espancamento, o jovem teve dois dentes quebrados e ainda passa por tratamento odontológico e psicológico. O estudante enfrenta dificuldades financeiras. O advogado do rapaz pretende entrar com pedido de indenização por danos morais e materiais. Mas até os laudos têm custos que a família não pode arcar. É uma família, não vou dizer carente, mas é uma família onde tem uma certa cultura, mas também não tem esses recursos financeiros para bancar todo o tratamento psicológico, dentário, estético necessário para que esse rapaz volte e a sua vida, tente voltar pelo menos, a sua vida normal. Não haverá outra saída a não ser encaminhar à justiça uma ação pedindo ressarcimento por danos morais, estéticos e materiais referente a esse caso. A promotoria vai ter que se manifestar, não dá para admitir esse tipo de coisa no nosso meio aqui em Campo Grande, preconceito. Enfim, vamos aguardar.